Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E nesse vídeo eu vou falar para vocês das expansões do Clank que chegaram aqui no Brasil junto com ele Tem uma outra expansão da Múmia que ainda não chegou no Brasil, não tenho ela, não tem como falar para vocês Mas as que chegaram aqui no Brasil foi o Tesouro Submersos e essa aqui, Clank Expeditions Gold and Silk Certo? Então, vou falar para vocês. Então as duas trazem novos tabuleiros Uma dica, o Tesouro Submersos vem com várias novas cartas Com a exceção de 5 cartas, que tem essa carta do Peixinho Dourado Que você só pode enfrentar ele em lugares submersos, não faz sentido você misturar Ou essas outras cartas aqui, são 4 cartinhas que você usa Só faz sentido você usar com a expansão As outras você pode misturar e usar junto com o seu jogo base Que tem mecânicas bem legais de descarte de cartas Vale bastante a pena, são cartas que criam combos bem legais Então assim, a ideia, cada uma das expansões traz novos tabuleiros Que vão gerar uma dinâmica, que tem regras específicas E eu vou mostrar aqui para vocês A Golden Silk Então assim, tudo isso foi um pacotão que a Conclave fez Que fez uma promoção chamada Eu Quero a Pi! Toda Onde você adquiria tudo isso aqui, todo o conjunto do Clank Eu sei até onde eu estou sabendo, essa expansão aqui Teve pouquíssimas unidades no Brasil, não sei se ainda vem Então eu vou mostrar para vocês aqui o tabuleiro E o que tem de novidade aqui nele Então o tabuleiro do Tesouro Submersos Ele tem aqui essas áreas que são áreas inundadas Então você não pode, por exemplo, ficar muito Se você começar a ficar aqui na água Você vai começar a tomar dano Então isso aqui vai gerar toda uma dinâmica Onde você vai ter as coisas aqui mais valiosas Estando aqui embaixo d'água E isso daí vai acabar complicando bastante a vida na hora de explorar Vale ressaltar aqui Que ele tem aqui, por exemplo, esse novo símbolo Eu não comentei no outro vídeo Que você tem, por exemplo, esses monstrinhos aqui Que para você passar dessa sala para essa Você tem que gastar espadinha para não tomar dano Daqui para cá, por exemplo, você tem que Para poder passar aqui Você tem que gastar uma botinha a mais E agora você tem essas quedas d'água aqui Que você faz um splash aqui embaixo E aí você acaba ganhando clanks Por conta disso daqui Bom, vou mostrar a outra aqui para você Para vocês, né Aqui você vai trocar o dragão para uma aranha Então como vocês podem ver aqui A gente vai ter algumas salas que elas têm uma teinha Então você precisa cortar aqui para poder tirar o tesouro que tem aqui Além do fato de ter umas áreas aqui Onde você vai colocar uns tokens de teia Que na verdade é a teia que você está cortando por passar aqui Então você tem que gastar a espadinha também para poder passar aqui E aí você pega esse token e você vai acabar rendendo uns pontinhos de vitória E aí no final do jogo Fora isso Deixa eu ver aqui Ele tem a parte aqui da mineração Deixa eu ver Acho que é do outro lado Aqui, ó Esse lado aqui, ó Está vendo? Ele tem esses veios aqui de ouro Está vendo? Onde você pode minerar E aí no final do jogo Ele tem aí um bônus Para quem conseguir minerar mais, né Durante a partida E desse outro lado aqui, ó Ele tem essa No cantinho aqui Ele tem isso daqui Que também vai estar gerando ali Bônus, né Está vendo? Você pode estar comprando aqui Tá? Então, assim Fiquei muito feliz De ter chegado tudo aqui no Brasil Tenho bastante jogatina aqui Bastante material Dá para aproveitar muito Muitas mecânicas aí Diferentes Para poder jogar clank infinito Certo? Um abração para vocês E boas explorações Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.